Oi gente, aqui é a Edi. Hoje vamos fazer um caldo de abóbora super fácil, então vem comigo. Em uma panela de pressão, começo refogando a cebola na banha de porco, acrescento sal, deixo ela refogar, acrescentei talinhos de agrião que eu tinha aí, mas é opcional, alho também. Você pode acrescentar cheiro verde, coloquei tomilho e deixei refogar um pouquinho. Agora acrescenta a abóbora, bem cortadinha assim, para facilitar no cozimento, cozinhando mais rápido. Acrescentei por fim a água filtrada e botei em pressão. Depois que pegou pressão, foram exatos 10 minutos, são suficientes para ficar bem molinha. Mas fique de olho, eu cortei alho, cebola e bacon. Coloquei o bacon na frigideira, com a própria gordura ele frita. Depois acrescentei o alho e a cebola e reservei. Depois de 10 minutos, eu destampei minha panela de pressão devidamente, sem a pressão, esperei um pouquinho. E coloquei um mixer para mixar essa abóbora e logo virou um caldo. Você pode fazer isso também no liquidificador ou até com aquele amassador de batatas, também dá certo. Ele mais lisinho assim é com mixer ou liquidificador. E está pronto o nosso caldo. Super fácil. Acrescentei aí a cebola e o bacon. Esse friozinho, ele cai muito bem como uma refeição leve, né? Você chegou por aqui e ainda não é inscrito? Se inscreva, ativa o sininho para receber os novos vídeos, curta e compartilha para ajudar aqui no canal. Aqui sempre terminamos com uma obra de arte. Hoje eu trouxe Natureza Morta de Franz Snyder de 1616. Esse pintor flamengo do período barroco, especializado em natureza morta e cenas de caça. A sua composição é rica e vasta. O seu pincel é vigoroso, enérgico e extremamente expressivo. Vale a pena conhecer outras obras desse grande artista. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Até a próxima.